Se o dia eu te encontrar de repente, não fique sem graça Dá um beijo e me abraça, que a vida fica melhor Se houver um problema entre a gente, deixa lá que isso passa Dá um beijo e me abraça, que o resto eu sei de cor Assim é melhor não ligar, nem esquentar a cabeça Que o tempo se engana logo e resolver a questão Atenção, polícia não tá aí na gente, e por favor não se esqueça Eu prefiro um carinho seu, do que amor e paixão Assim a gente não fica triste, ninguém se machuca Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste, ninguém se machuca Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste, ninguém se machuca Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste, e o amor não tem culpa Quando se passou, ninguém quer ouvir falar que eu morri A lua e eu, a lua e eu Caminhando pela estrada Eu acho em volta e só vejo pegada Mas não são as suas, eu sei Eu sei, o vento faz eu lembrar de você As mulheres caem, mortas como eu Quando olho no espelho Estou ficando cedo e acabado Procuro encontrar, eu não sei onde está Você, você, você Você, você Muitas vezes, o vento faz eu lembrar de você As coisas caem, mortas como eu Todo mundo junto com a gente Mas não é assim, passou Hoje eu vou o Pichote, oferecimento móveis Capesberg com K, dois P's, gemudo capisberg.com.br Bom, a gente quer agradecer vocês Obrigado Não esperem fazer mais 15 anos pra voltar Não, não, isso daí está aí Quero convidar também, já deixar aqui a linha de mão Todo mundo dia 7 de agosto Um dia depois do aniversário do Dudu Vai ser a gravação do nosso segundo DVD Vai ser na São Tantã, lá na Zona Leste Já está todo mundo convidado A data já está marcada, vai ser numa sexta-feira Então conto com a presença de todos aí Pra essa grande festa que a gente vai fazer esse ano em 2009 Bacana, e que vocês voltem mais vezes Pra cantar, pra animar, rapaziada Obrigado, já agradecendo a você E a toda a família do Transaventos com Hits E a toda a galera que está aí escutando em todo o Brasil Obrigado pelo carinho, tá certo? E se diz que a gente vai estar de volta aí Pra poder fazer um grande show pra vocês de volta E se você não tem, então, que você tem aí O CD e DVD 15 anos ao vivo do Pixote A venda em lojas, sites Também pelo transhop.com.br E também os principais hits Você pode comprar do Pixote Acessando o MercadoDAMusica.com.br A gente quer agradecer você Toda a briga Obrigado, valeu Tá bom? E especialmente a São Paolo Padaria e Confeitaria Que vai, né Oferecer pra vocês daqui a pouco Um belo buffet Você que tá em casa na internet Caiu, filho Nós iremos comer Só vai ver, né Só vai ver Só vai ver Mas obrigado mesmo de coração As meninas que compareceram aqui Vamos fazer a saideira, né Vamos encerrar bem Vamos Cantando todo mundo Curtindo Estúdio ao vivo Transamérica Hits com Pixote Valeu, galera Vamos embora Vamos embora Transamérica Hits com Pixote Minha flor é verde frio, eu sei Você, teu cheiro ainda está em mim E o que fazer então Pra suportar essa vontade Só vem Meu coração volta pra mim Meu corpo Lá vai por você Meu amor Consegui no fim direito O favor Diz que vai voltar Pra mim Telefona E se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Se amor Meu amor Se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Se amor Meu amor Se for pra dizer Que acabou E se for pra dizer Que acabou Já não posso mais viver Não aguento mais sofrer Se amor Será que ainda lembro mais sofrer Será que ainda lembro de Não aguento mais sofrer Se amor Se for pra dizer Que acabou Já não aguento mais sofrer Já não aguento mais sofrer Se amor Se want Já não aguento mais sofrer No aguento mais sofrer